Música 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 Boa pessoal, como é que é? Cá estamos nós para a Liga de Champions, primeiro jogo em casa CSK para Moscou, vamos lá embora Temos umas diferenças, temos o Felipe Augusto a começar Temos o Ziv Covites a começar Não ouvi o hino Bruno Galo na Belize, André Almeida, Luizão, Lisandro Lopes de Grimaldi Filipe Augusto Trinco Sábio, Pizzi Ziv Covites a ver se serve E Jonas, isso já era ouvido lá à frente Vai começar pessoal, vai começar Benfica, Benfica, Benfica Ganhar, ganhar, ganhar Estava a dizer que a minha mãe não está cá A minha mãe não está cá Mas tudo quer dizer que a minha mãe não está cá Um abraço a minha mãe Está em Malta, de férias Eu também vou de férias Mas a seguir este vídeo vai assistir outro vídeo Onde eu vou dizer onde estou de férias Umas casinhas vou fazer também para o canal Falta ali o seu árbitro Qualquer da vantagem, falta o seu árbitro Mas pronto Quanta coisa, tenho uma after Se consegue ver Ali, viram? Pá, aí quando estou a falar bate com os dentes Se por acaso eu falarem Parece que estou a... Estão Grimaldi Grimaldi a brincar Se não é que estou a falar Mas é o gol do Sporting O gol do Sporting O gol do Sporting F***, não é só Jonas, já vai sair, cara Vai dar a bola ao outro Já vai sair, não é Jonas? Não é Jonas? Jonas 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 Outra vez, Grimaldi? Grimaldi, Filipe Oh Filipe, foda-se, meu Por amor de Deus, pá Oh pá, puta que esforiu para este passo de merda, meu Oh Jonas, já apareceu a bola três vezes Vamos jogar agora Oh f*** Essa é a bola Vamos lá Vamos lá, c**** Oh meu sorriso Mais, mais, vira o Grimaldi Entra aí, Zivko, entra Zivko O Zivko está sozinho, c**** O Zivko está sozinho, c**** Vá mais uma vez para ver buscar a bola Tem bom gosto Zivko, Zivko, Grimaldi entra nas costas Bora, 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 bora F*** F*** Para a bola, Zivko Tá bom Cross it Centra, 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 centra Mete a bola na área, caralho Isso Azar, azar, bora Ei, 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 selávitro Nossa Sabra Onde colocou o Sporting? Sporting 2 and 2 NIL ou é? That's nice, that's nice to watch you, I don't Outside, outside to watch you I, I wanna, sport you circuito It'll do thing you can do 2 and 10 Away, in Greece Oh f*** off, red Vai para o carai, meu F***-se Casta m*** O que é do meu? E o que é do meu? E deixe-se lá? Ah, foda-se! Oh Jonas, caralho, acho muito barbo hoje, meu! Tô, e lá, caralho, nós começamos a ganhar o jogo. Andam lá, amigos, mexam-se, ahm... Pessoal, foda-se. Também gostam de recuados, mas o gajo também subiu um bocadinho de terreno. Tá o Pizzi e o Luizão velho trinco. Oh Pizzi, Pizzi. Parece que os dois curti-me as conversas aqui e estão a falhar-me. Olha o Luizão, bem chegado. Bom centro, bom centro, não há ninguém, caralho. Ataquei a merda a bola, bem chegado, salve, bem chegado. Um salve vai à linha de pesada, ninguém entra para dentro, meu, foda-se. Sr. árbitro, amarelo, não? É amarelo, Sr. árbitro. São nove minutos de jogo, Sr. árbitro. Vamos lá, começar a dar amarelos. Pronto, amanhã é a primeira falta, como é fácil, tudo bem. Mas já é para amarelo. Até porque eu já não ia acabar a bola, Sr. árbitro. Tudo bem, tudo bem. É a primeira falta, percebo. Pronto, tudo bem, dá um aviso. Mas já, pronto. Ah, foda-se, o Jonas está parvo, meu. Olha lá, Jonas. Veja, nós não estamos a chegar mal. Não estamos a chegar mal. Se nós não estamos a fazer contagem, daqui nada. Eles vão lá na frente, marcam um golo e... Calharmos um pé todo. Tome, amigo. Homem, vai andar na tampa da área, não. Calma, calma, Felipe. Abre aqui. Isso. Isso, bora, bora, bora. Fuck's sake, mano. Foda-se. Vira, 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 vira. Isso. Bora, caralho. Bora, bora. Sai, sai, sai. Sai, sai do meu campo, caralho. Foda-se. Mas não estou a dar um tiro para trás, meu. Foda-se, mano. A gente chegar àquele meio campo e vai para trás outra vez, homem. Eles não estão a seguir. Eles estão dentro do nosso meio campo deles. E nós estamos no nosso meio campo a passar a bola, amigos. Para cima deles, mano. E lá estamos outra vez. Ninguém a centrar a bola. Está à espera que cheguem ali e façam um solista outra vez, não. Centra, pizzi. Centra a merda da bola. Centra. Foda-se, aleluia. Olha, Jonas. Para a bola, Jonas. Para a bola, Jonas. Para a bola, Jonas. Olha, para a bola do peito, caralho. Foda-se. Oh, fuck. Foda-se. Que sorte de merda. Uma grande puta, meu. Parado ali no meio. A bola velha tinha para ele. Está bom, Betão. Está bom, Betão. Estavas lá. Filha de uma grande puta, meu. Parado no meio do campo. Parado no meio do campo. Feito parmo. A bola ressalta bem para cima. Parecia a Fifa. Bora, 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 caralho. Bora, caralho. Eles estão... Oh, menzinha. Eles estão... Desfocadas. Desfocadas do que fez agora, caralho. Vamos bem. Temos bem no jogo. Temos é que... Desacado com mais... Com mais... Com mais querer. Com mais vontade. Com mais ideias, meu. Gente, vai estar Grimaldo. Oh, caaaaaaaaaaay. Ai, caralho. Oh, mãe. Ai, ai, che... Era tão bom. Era um bolinho, meu, bonito. Tau. Ah. Tá bom, tá bom. Tá bom. Melhor. Tá melhor. Oi! Oi, 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 oi. Ó, oi, oi, oi. Ó, oi, 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 oi. Ó, oi, oi. Tá bom, tá bom, tá bom. É a penalti, mano. É a penalti, mano. É a free kick. É a free kick. É a free kick, cara. É a free kick, cara. Pessoal, é livre. Porque a falta começa fora da área. Por isso é livre. Não é penalti. É livre. Pessoal, oi. Acorda. Acorda. Wake up. Come on. Um abraço para o Leandro. Ele está farto de falar comigo. Mande-se um abraço. Depois corte. Porque o gajo também quer editar as coisas. Não há pressa, não é? Mas pronto. Quer pôr as coisas para vocês. E depois, olha, depois foda-se, não é? Acorda as coisas. Um abraço, Leandro, pela segunda vez. No último vídeo também manda um abraço. Foda-se. A última vez também manda um abraço, mas cortei sem querer. Agora aqui está. Um grande abraço, Leandro. E um abraço para o Pedro também, que está sempre a dar sugestões para o canal. Um abraço para o Rogério. Um grande abraço para o Martinho. Mas partia o Martinho. Partia não preciso mandar abraço. Sabes como é que é, não é? Não é varela. Por favor deus. Estes gajos não jogam nada. Porra. Por menos hoje não estão a jogar. Mas agora na primeira parte não jogaram nada. Não fizeram nada estes gajos. Estes gajos. Tiveram o quê? Dois grandes ataques? Estes gajos tiveram mais de massa a maioria do que o Benfica. O Benfica não joga na merda beliza. Agora lá cara. Vocês sabem que vai acabar... Sabem que é um ataque e acaba a primeira parte. Vem, verem um ataque logo, caralho. Porra! Vem jogado para o Reimaldo. Não dá mais um... Mais um aí novamente à... Aquí Fier... Muitos passos para cá, mas... Na primeira parte pessoal, não estamos a jogar mal. Vamos só... Vamos a jogar na segunda parte então. A Figa não está mal. Mas temos que marcar gol pá. Temos de marcar gol. Porque jogar assim. Não marcar gols. Se está mal. Até já pessoal. Benfica. Benfica. Ganhar. Vamos lá. Vamos lá cara. Foda-se caralho! Por que você está tão feliz, cara? O que aconteceu? Vai para o caralho, só sorte de merda Foda-se como é que o homem consegue bater a bola duas vezes é pera do mesmo jogador, cara Vem aí mal, vamos lá, canto Por favor, vou dar um f****** gol Vai dar o Filipe Augusto, agora vai dar um gol Filipe Augusto, agora vai dar um gol, quer dizer? Eu dou o Filipe Augusto, olha Eu dou o Filipe Augusto Filipe Augusto, olha dentro Olha, nem vi, caralho Esses caras marcaram um pera... um canto tão rápido F*** Bora, 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 bora GOOOOOL Toma Come on Puta que espariu, meu Vamos lá, caralho, vamos lá F***-se o teste que não acha mais a jogar bem não marca golos Vamos lá, caralho, 1-0 Bora lá, caralho Bora, bora Pedro e Vítio, mensagem-nos como está a carregar Está ali ainda calado Isto agora a gente pensa marcarmos o gol que não está a jogar mal Pessoal, bora lá, caralho Eles agora vão atacar mais Nós temos que aproveitar um bocadinho isso e jogar a bola nas costas Está fora de jogo, senhor ou Vítio Vamos fazer a bola, bora Eles estão a defender um bocadinho, ali de princípio eles subiu um bocado no terreiro Agora temos que aproveitar as costas, meu Inclusive com o Vítio e com o salvo e caralho A segunda parte não está em jogo ainda, meu Bora, 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 bora Vamos lá, bora Vamos lá, bora Líblos A 10 solares A 10 solares F***, você está comendo mal no trono, cê, homem F***, não se coa, não é isso F***, não se coa, não é isso É isso, é f*** É f***, é f*** É f*** É f*** É f*** É f*** É f*** Eu tenho muito respeito para o CSKA e agora eu não tenho nada. Eu tenho muito respeito, eu disse a todos, esse cara é um bom time, ele tem que jogar futebol. F*** isso! Ele não fez nada! Vamos lá pessoal, não tem paradas porque estamos no jogo. Eu parei que estava a desvinhar, eu parei que estava a desvinhar. Eu parei que estava a desvinhar, eu já sabia, eu já sabia que ia ver penaltis. É só assim que eu estou a marcar gol, é só assim que eu estou a marcar gol. É cantos e merda, livros e penaltis. É só assim... Before this corona, I was like, be careful of the penalty man, be careful of the penalty. Oh, is that a f*** pen? Are you mad ref? Are you mad? His arms are... Oh f*** up! You mean to... Dude, the arm is next to his body! The arm is next to his body! Are you mad at all? No way! That's fine. He's got this. Varela, he's got this man. Varela, Varela, Bruno Varela, varela, varela! Varela, varela! Varela, varela! 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 Que merda, olha. Olha, até na Liga dos Champions. Varela, varela! 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 I wanna win! I can't win! I can't win! I can't win! And I can't win! Este cara não merece, rapaz, foda-se. Este cara não merece nada a um gol contra mais dois, caralho. Oh, rapaz, por amor de Deus, caralho. E o futebol também me amorte, mas foda-se, por amor de Deus. That's fucking bullshit. Show is upside, rapaz. E o Mariel, senhor Arbito? E o Mariel? Ah! Falta. Mariel, senhor Arbito. Mariel, senhor Arbito. Mariel, thank you very much, you son of a fucking prick. Agora é o gol. Agora é o gol, caralho. Boa, meu. C'mon Grimaldo. Andapa Grimaldo, faz uma dos dois. Vá, vá, vá. Não mata de volta. Não mata de novo. Ah! Ah, 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 ah é o no handball. Watch, 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 watch. How é o no handball, então? Ele faz isso. Eu quero dizer, isto e isto. É triste. Teste ganhar quando joga mal. Mas foda-se. Quando um garoto está a jogar bem, tens o lazar de sofrer dois gols assim. Foda-se. Um parado que não existe e um ressalto de merda. Foda-se, puta que esparei-me. Parece bem vivo, às vezes, esta merda. Sálvio, come on. Ainda sálvio, muita gente ali. Cone. Canto. Come on. Come on, as cobram-nos juntos. Ei, 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 ei. Fuck off, mano. Fudeu a puta de espanhol de merda, meu. Fudeu-me a mandar a puta, meu. Ai para a puta, que pariria. Fudeu-me a mandar a puta. Não aguas nada, cabrão de merda. Se não fosse o árbitro está vazio, eu vou amá-los no cu, caralho. O Júnior manda mensagem, eu dou um graço para vocês todos. Ando lá, pelo menos um empate. Vocês não merecem nada, nada perder aí. Os papais importarem. Mas não deixe fazer. Caralho. Oi, está bom, caralho. Estão suporte. Se for dois gols agora assinamento para o outro, caralho. Está bom, suporte. Bora lá, caralho. Pelo menos vocês, meu que foda. Na escola, quatro minutos. Para o caralho, espanhol de merda. Está bom, está bom, está bom. Os guardiãs é 3-2. Visão das esquinhadas ao Filipe, está bom, ganhou. E se for que o Benfica perde um 2-1 em casa, com um jogo, nos primeiros jogos da minha vida. Não é? Não é? Nos primeiros jogos. Eu desilho, eu desilho. Olha, olha. Paella, meu. Da casa com a tua mãe, foda-se. Não se convém. A sério. É imprecisante. Eu estava a ver a posse de bola deste jogo. Está bom, pessoal. Olha, há 5 jogos ainda, caralho. Há 5 jogos ainda. Há 5 jogos ainda. Aí uma senhora, esqueci o nome dela, diz que o Benfica, de vez em quando, também ganha quando não merece. Há uma única diferença, minha amiga. É que é assim. A gente conta um portuguenense. Mesmo assim, merecemos ganhar. Porque o portuguenense marcou dois gols irregulares. Que foi a fase sobre o Daniel Almeida. Foi o primeiro gol do portuguenense. E o 2-0, ou o 2-0. O segundo gol do portuguenense, obviamente, não contou. Eles tiveram dois gols irregulares no jogo todo. Como vocês sabem. Agora é assim. Eles perderam por 2-1. Só tiveram dois gols irregulares. Um foi depois de uma falta. O outro foi anulado e estava fora de jogo. Como é que o Benfica, se jogou mal? Jogou. Mas jogou melhor que outra equipa. Por isso merece ganhar na mesma. Por isso mesmo que a Benfica joga mal, não ganha com sorte. Mas foi sorte. Possivelmente, ganhámos porque fomos a melhor equipa. Fomos jogámos mal para caralho. Mas mesmo assim conseguimos chegar na melhor equipa. Outra. Mesmo que nós ganhámos um jogo com sorte, perdes o outro por azar. Onde é que outras agora? Vais experimentar também. Vais experimentar também. Que é que estou cá para ver. Pessoal, um abraço a vocês. Obrigado por verem o vídeo. Já jogámos melhor. Tivemos azar. Tivemos muito azar. Um parado que não existe. Entra com o cara esquerdo nesta. E pronto. E um ressalto. Queria daqueles que já chegassem bem. Foda. Sério. Mas bom pessoal. É assim. O futebol também tem essas coisas. É por isso que eu gosto de futebol. É. Deteste quando é contra mim. Mas também acontecem essas coisas. Pessoal. Um abraço a vocês. Obrigado por verem o vídeo. Obrigado Benfica. Não fizemos um jogo mal. Não planejar. Mas não planejar sempre. Pessoal. Um abraço. Um abraço. Um tetra. Um tetra. Tchau.